Em nosso universo há centenas de bilhões de estrelas. Para ser mais preciso, apenas na nossa Via Láctea há uma estimativa de 100 a 400 bilhões delas. E muitas são verdadeiras gigantes, envergonhando até nosso próprio Sol. Uma das maiores que já encontramos é chamada de VY Canis Majors, uma hipergigante vermelha que é tão monstruosamente grande que se fosse colocada no centro do nosso Sistema Solar, ela engoliria não só a Terra, mas também Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e talvez até Saturno. E é bem provável que já esteja no final de sua vida útil. E o que vai acontecer com ela no futuro? Eu sou o Gabriel Nogueira e você é muito bem-vindo por aqui. E desta vez, vamos conhecer essa gigante que desafia a nossa compreensão. Vamos nessa! Há cerca de 3.900 anos-luz da Terra, na constelação do Cão Maior, VY Canis Major se encontra, em um estado bem turbulenta. Para complicar sua mente, são cerca de 36 quatrilhões de quilômetros até lá. Atualmente, uma viagem com a espaçonave mais rápida, como a sonda Parker, levaria um pouco mais de 600 mil anos para chegar nela. Aqui estamos, diante de um tipo raro de estrela. VY Canis Major é considerada uma hipergigante e apresenta muita luminosidade e poderosas erupções estelares, que ejetam uma parte de sua massa para o espaço. E hipergigantes são tão massivas que se devoram a taxas exponenciais. Em outras palavras, a quantidade de energia que nosso Sol emite por ano é igual ao que uma hipergigante libera em apenas 6 segundos. Graças a essa imagem, capturada pelo Hubble, os pesquisadores conseguiram estimar quando várias dessas explosões ocorreram, descobrindo que elas começaram a se manifestar há mais de mil anos, e persistiram até cerca de 34 anos atrás. Essa imagem não é a estrela em si como um ponto luminoso, é uma nebulosa que a envolve. Ela foi formada pelas camadas de gás e poeira que a estrela está expulsando nas suas últimas centenas de anos. Isso é típico em estrelas hipergigantes em colapso. Por mais que VY Canis Majors tenha uma luminosidade de até 270 mil vezes a do nosso Sol, ela é bem mais fria comparada a ele. Sua temperatura média é de 3.217 graus Celsius. Isso acontece porque VY Canis Majors está no final da sua vida, e já expandiu tanto que sua energia se espalha por uma área muito maior. Quanto maior a superfície, mais a energia é distribuída. Além disso, estrelas com aspectos avermelhados, como Bettergeuse e Antares, costumam ser mais frias que estrelas amarelas, brancas e azuis. Os astrônomos conseguem ter uma estimativa de sua temperatura superficial, e para isso, usa-se uma técnica chamada de espectroscopia. A luz da estrela é separada em um espectro, como um arco-íris. Cada estrela tem um espectro único, com linhas de absorção que indicam a presença de elementos químicos e suas temperaturas. A intensidade da radiação em diferentes comprimentos de onda permite estimar a sua temperatura. Sobre seu tamanho, ela consegue envergonhar não só o Sol, mas todas as estrelas próximas a nós. Seu raio, ou seja, a distância do centro até a superfície, é de 1420 vezes o raio solar, e com um diâmetro de 2 bilhões de quilômetros. Isso ainda seria um pouco menor do que estrelas como o Westerland 1,26 e o Y-Scoot. E sua massa é bem baixa, sendo apenas 17 vezes mais massiva que o Sol. Mas o tamanho não é fácil de determinar com precisão, porque a estrela está envolta em muita poeira e tem um formato irregular, o que pode gerar variações nas estimativas. Se você pegasse uma espaçonave que viajasse na mesma velocidade que a sonda Parker, cerca de 700 mil quilômetros por hora, levaria um pouco mais de um ano e duas semanas, ou 379 dias para completar a volta. Até a própria luz, que viaja a 300 mil quilômetros por segundo, leva quase 6 horas para completar uma volta em torno da estrela. Mas, é claro que esse tamanho todo tem um preço. Estrelas tão grandes como ela vivem apenas alguns milhões de anos, comparado ao Sol que tem mais uns 5 bilhões de anos pela frente. Os seus ventos estelares intensos, que são causados por erupções na superfície, acontecem a cada 200 anos, e já fizeram perder metade de sua massa. Eles são até parecidos com os do Sol, mas ocorrem em escalas muito maiores, com um vento estelar chegando a centenas de milhares de vezes a distância da Terra ao Sol. Devido a sua instabilidade, ela perderá grande parte de seu material nos próximos milhares de anos. E seu destino final provavelmente será um evento raro e devastador, chamado de Hipernova. Sua morte poderá iluminar a galáxia, mas não representa risco para nós, por estar muito distante. E no fim, ela deixará para trás um pequeno buraco negro, capaz de emitir intensos feixes de radiação gama. Esses feixes poderiam exterminar qualquer vida celular em sistemas solares próximos. Estrelas como VY Canis Major são muito escassas. Na verdade, das centenas de bilhões de estrelas presentes na Via Láctea, não há muito mais do que 10 Hipergigantes registradas até agora. Depois que morrer, ela devolverá seu gás para a galáxia. Esse gás, então, seguirá em frente e formará novas gerações de estrelas de todos os tamanhos, reiniciando o ciclo de vida e morte estelar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho